Pessoal, eu comprei uma capinha que muda de cor lá do AliExpress. Vamos abrir. Estou aqui com o iPhone 13 pra gente colocar. Vamos ver qual é que é dessa capinha. Ó, ela é verde, né, por sinal. Mas é pra quando a gente... Ela sente calor, ela troca de cor. Vou colocar aqui no iPhone 13. Ih, já começou a mudar de cor aqui. Olha isso, ó. Eu vou colocar a mão nela, aqui assim. Ó, segurando, porque a gente tem o calor humano, né? Calor humano. E, pessoal, já curte e me segue aí. E vamos ver se muda de cor. Meu, olha só que da hora. E funciona mesmo. Não é, não é marca de nada, olha só. E minha mão não tá suja, tá? Ela tá ficando assim, muito legal. Olha só quando coloca em cima como fica forte. Será que brilha no escuro? Depois eu vou testar, meu. Se vocês quiserem essa capinha pra qualquer outro celular, o link tá na minha bio.